Olá, eu sou o General Mário Araújo, Secretário de Justiça e Segurança Pública. Hoje é dia 19 de março de 2020. Venho aqui para trazer uma mensagem a toda a população mineira. Dentro das medidas tomadas pelo governo de Minas Gerais, na contenção da disseminação do coronavírus, temos um olhar especial para a nossa população e a população do sistema prisional. Todos sabem que nós temos 75 mil presos espalhados nos 195 unidades prisionais do nosso território. E para isso nós temos algumas medidas que serão tomadas para preservar a saúde dessa população carcerária. E para isso nós pedimos muito a compreensão dos familiares dos presos. A primeira delas, a partir de sábado, dia 20 de março, nós vamos suspender toda e qualquer visita. Já tomamos uma medida na semana passada, dentro da progressividade de medidas que devem ser implementadas, que foram implementadas no combate a essa disseminação. Então, a partir do sábado, próximo dia 20, nós vamos suspender toda e qualquer visita e também a entrega dos kits que os familiares preparam para a entrega aos seus familiares que se encontram no sistema prisional. Não temos condições de receber esses kits, que haveria necessidade de descontaminação. Ora, se todos compreenderem isso e sabem que os nossos presos recebem alimentação adequada durante o período que permanece conosco. Então, não há necessidade desses kits. Dessa forma, nós vamos evitar todo e qualquer contágio entre a população externa do sistema prisional e a população que se encontra lá. Dessa maneira, nós vamos ter os presos sem o contágio com o vírus e sem a necessidade de tratamento de saúde que seria gerado caso houvesse o contágio. Todo mundo sabe que os presos pertencem ao grupo de risco em função da forma de vida que eles têm com muito contato físico um com o outro. E assim, nós vamos preservar a saúde desses presos e vamos passar bem essa fase. Essa medida tem um caráter estritamente temporário. Vencida essa fase, vamos retomar com as visitas como é praxe no nosso sistema prisional. Um forte abraço a todos e conto com a compreensão de todos.